É uma alegria estar aqui na Vila Torim, entregando esse novo CRAS. Ao estarmos aqui nesse momento, nós deixamos de pagar um aluguel. Agora, um patrimônio municipal totalmente reformado, com condições extremamente favoráveis para aquelas pessoas que trabalham aqui. Governar é olhar todos esses aspectos. O aspecto do patrimônio da Prefeitura, que é o patrimônio de todos, da população, mantendo em condições, reformado, com acessibilidade, e o atendimento às pessoas que precisam de uma psicóloga, de uma assistente social, fortalecendo vínculos. Portanto, manter o patrimônio em condições de uso satisfatoriamente e o atendimento adequado às pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti